Mota MC, o homem de mil faces Terra de monstros, saca, matriz, terra sacra Implacáveis que só fazem gol de placa Queria na flipada, traca, esses versos que te ataca Tipo tic-taca, não empaca, enquanto o sol se preocupa, se lacra Praga do seu sistema Eu faço um freestyle aqui e nunca choro Porque eu tô ligado que atropelam esses dois estilo meteoro E eu tô ligado que seus versos não é bacana O do oeste assista, tá estilo Luan Santana Estilo Luan Santana, tenha certeza Você disse que você não chora, mas o seu rap traz mó tristeza Eu vou falando na sagacidade Seu rap traz tristeza, o meu positividade É, se anima o baile, mas não é mestre de cerimônia Eu choro sim porque minha rima emociona Bagulho é louco e nessa vida não me espanta Eu choro muito porque eu vivo o nego drama Larga ticha, saco de vacilo Você é o do oeste, lágrimas de crocodilo Então, já era bate-pronto Igual o do bronco, está se disfarçando de tronco Não é troco nesse copaço O seu rap que tá no circo Aqui você é só lágrima de palhaço Mas eu chego na improvisada Infelizmente eu matei você e ela nem conseguiu dar risada Você tá ligado, você não me ultrapassa Você tá ligado porque você não é meu parça Você tem panela, você só ganha com seus ultrapartas Entende que você não tá ligado Nada a ver Seu olho tá vermelho, tá igual o Marte Aqui não é corrida e você não tá de kart Você entendeu? Então não vale a pena Eu te dou uma papete na cara Você tá achando o cartão Senna? Você até falou de ultraparsa Mas aqui sem ameaça O seu rap que é uma mega farsa Vamos seguindo no instrumental Sigo na batida e destruo o seu instinto mental Eu até espero uma coisa boa de você Mas oeste na moral, você me brocha Seu rap é de fã Eu tô seguindo o vento e eu tô firme na rocha Vamos segurar a emoção aí, mano Quem começou foi o TRE Barulhos, barulhos pro Rodrigo TRE Barulhos, barulhos pro Doeste Barulhos, barulhos pra Sista Lee Doeste, foi claro, irmão Mas a Sista Lee fica, o Doeste quer Barulhos pro TRE Barulhos pro Doeste Levanta uma mão pro TRE Só uma mão e segura Levanta a barbatana aí Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Doeste É isso, R.E. Sista Lee Barulhos, freestyle vai avante Batalha do estudante, batalha do estudante Batalha em Guarulhos e a Senna tá avante Isso é batalha Do estudante Essa mina quer escalar Eu faço a verdadeira poesia Eu sou estilo Everett Você vai morrer de hipotermia Tô ligado, minha parceira Que você não é de nada Vai morrer, tá sem equipamento na escalada Entende? Na escalada, tipo na improvisação Eu escalei, representei, eu soltei a pichação Eu escalei, eu escalei, logo lancei o bombe no trem Não é trem, tá ligado? Você não é mister M, mas nessa fita você só treme Você não é São Paulo antiga, mas aí você toma bonde Falou que ia escalar, você morreu ou não? Tem pichação na neve Se liga nessa, porque aqui eu falo Você quase matou de tédio Você fala que faz pichação na neve Eu faço pichação em prédio Aqui, meu talento é imenso É uma questão de neve Aqui virou nevada Porque eu deixei o clima meio tenso Você tá ligado que o bagulho é louco? Represento a minha família Hoje aqui, né, cocaia Mas você não garante o bom clima Eu vou fazendo aqui Sou do Fortaleza E mantenho a disciplina Represento o fundão Foda-se a prefeitura e o bom clima Tá ligado porque eu falo Esse é o meu acordo Fortaleza, qual é o seu forte? Cadê seu suporte? Não me sufoque, não me toque E mantenho o estoque O que é esse loque? Entende, você só é o loque E já que é loque, destravei Papam, tipo gloque Vamos começar pelo TRE, fechou? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Rodrigo, TRE Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas da Cistali Paralmente Cistali É uma brazinha Decoradora